Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Autoshopping Cidade Empresarial e Seminovos Localiza. E Alphacar, boot marcas do Autoshopping Cidade Empresarial. Chegou! A hora do Programa Autogiro aqui pela TV Goiânia Band. Chegou o momento certo para você trocar o seu carro, é verdade, saber o preço do seu veículo aqui. Porque o Programa Autogiro, cheio de novidades e muitas ofertas, está no ar! Bom dia Beto, bom dia você aí de casa. Chegou a hora de aproveitar as oportunidades imperdíveis no Feirão de Oportunidades das Seminovos Localiza. Hoje eu venho com uma oferta excepcional para você trocar o seu usado por um seminovo de verdade. Fiat Uno Vivace 2011, modelo 2012, completasso, eu disse completasso, por apenas R$ 25.660. É um Uno Vivace 1112 com IPVA total pago, eu disse IPVA total grátis, por apenas R$ 25.660. Corra para a Seminovos Localiza e garanta já o seu, porque esse é meu! Para você que almeja um carro 1.6, completasso, com som original, com controle no volante, eu tenho esse lindo Sandero 2011, modelo 2012, a partir de R$ 29.990. Eu disse um Sandero 2011, modelo 2012, completasso, com som, com controle no volante, banco com regulagem de altura, completasso, volta a dizer, IPVA total grátis. Eu disse IPVA 2013 total grátis. Corra para a Seminovos Localiza e aproveite essa oportunidade imperdível por apenas R$ 29.990. Seminovos Localiza é uma opção mais inteligente para você! Mulher ou homem de bom gosto, corra para a Seminovos Localiza e aproveite essa oportunidade inacreditável de levar um linha 2011, modelo 2012, versão 1.8, essence, completasso, por apenas R$ 38.690. Um carrão desse na sua garagem, fala sério, corra para a Seminovos Localiza e não perca mais a oportunidade de levar um Seminovo de verdade para a sua casa. Seminovos Localiza é uma opção mais inteligente para você e para o seu bolso, hein? Bom dia, Goiânia! Bom dia, Goiás! Bom dia, Brasil! Gilei Multimarcas! Ligue agora! 3229-004-4254-3648 em até 60 meses. O caro, seu sonho, eu tenho para você. Eu tenho um palio espetacular. Atenção, esse palio de 2003. Entrada, mais R$ 36 vezes R$ 249 por mês. Ligue agora! 3229-004-4254. E eu tenho um Celta 4 Portes 2009. Entrada, mais R$ 48 vezes R$ 329 por mês. Está esperando o quê? Como é o seu carro hoje, financia o seu carro hoje. É muito fácil vender, é fácil comprar, é fácil financiar. E eu tenho esse palio de 2002, 4 Portes, vidro, trava, alarme e rodas. Entrada, mais R$ 36 vezes R$ 222 por mês. Então, compra o seu carro hoje, financia o seu carro hoje. Ligue agora! 3229-004-4254. Gilei Multimarcas! E eu tenho esse prisma lindo, maravilhoso, 2008. Entrada, mais R$ 48 vezes R$ 399. Está esperando o quê? Vender, trocar, conseguir na Gilei Multimarcas! Venha correndo para cá! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma vez, aqui em Aparecida de Goiânia, na Alto Gil Multimarcas. Gente, aqui é só Vitória! Avenida Independência, próximo ao antigo Poço Tenório. Nós temos um feirão agora, semana que vem, que nós vamos arrebentar. Gente, quer novo? Quer semi-novo? Quer usado? Quer comprar? Quer vender? Quer financiar? É comigo! Se você quiser só financiar, liga no 3248-5382. Eu financio para você também, com taxas especiais. E o pagamento é imediato, aprovação imediata. Gente, fala comigo que eu resolvo o seu problema. Quer novo? Então vem cá que eu vou te mostrar um carro zero. Voyage 1.0, zero quilômetro, completíssimo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, retrovisor elétrico, porta-malo elétrico, farol de neblina, farol de máscara negra. Gente, Auto Gil Multimarcas vende carro zero quilômetro também. Esse carro com apenas 15 mil de entrada, 48 parcelas e 690 reais. É isso aí, 15 mil de entrada, 690. Você quer dar um carro de entrada? Eu pego seu semi-novo, seu usado, moto, eu faço o melhor negócio de Goiânia e Aparecida. Quer utilitário? Eu também tenho. Saveiro 1.6 com ar-condicionado, cabine simples. Saveiro 1.6, ar-condicionado, cabine simples, final 7, placa de Goiânia. Carro em ótimo estado de conservação. É só na Auto Gil. Esse carro de R$ 25,900 só hoje, por R$ 23,900. É isso aí. De R$ 25,900 por R$ 23,900. Eu quero vender muito esse final de semana. Quer um Gol Geração 4? Tá aqui, ó. Placa de Goiânia, IPVA final 2 pago. Completíssimo. Ar-direção, vidro, trave e alarme. É isso aí, gente. Ar-direção, vidro, trave e alarme. Carro de procedência e garantia. Esse veículo de R$ 20,900 por R$ 19,900. É isso aí. De R$ 20,900 por R$ 19,900. Quer um carro de luxo? Golf Sportline 2009-2010. É isso aí, gente. Golf Sportline 2009-2010 com roda de liga leve, airbag, ABS, banco em couro. Completíssimo. Ar-condicionado digital de R$ 39,900 por R$ 37,900. É só na Auto Gil. De R$ 39,900 por R$ 37,900. Agora você quer um usado, né? Um usadinho. Tá aqui, ó. Renault Clio 1.6, completíssimo, com banco de couro. É isso aí, gente. Com banco de couro, completíssimo, 2003-2004, 1.6, ar-direção, vidro, trave, alarme e banco em couro. De R$ 14,900 por R$ 13,900. É isso aí. De R$ 14,900 por R$ 13,900. Você quer uma oferta melhor? Me dá R$ 2.000 de entrada só. Só R$ 2.000. Eu vou fazer esse carro aqui, 48 parcelas de R$ 449, é isso aí. Com R$ 2.000 de entrada é R$ 449, é só na Auto Gil. Você não tem entrada? Fala comigo que eu facilito a sua entrada. Eu parcelo a sua entrada, eu pego uma moto, eu faço o melhor negócio. Sabe por quê? Porque na Auto Gil Multimarcas é só vitória. Chegou! A hora da autofinância. A hora que você mais esperava, a hora que chega a vez da autofinância, que faz você o que ninguém faz. Para aí. Você tá andando de moto, tá no terminal, tá pegando ônibus, ônibus cheio, lotado. Rapaz, pra que isso? Ligue na Autofinância, pega o aparelho, 3932-2711. Ô, como é que tá aí o preço do carro? Tem carro? Você vai ver que tem carro com preço bom, com qualidade, segurança. Taxas, 0,89%. Você pode comprar à vista, financiar. Muito fácil. Vai ficar andando a pé, andando de moto, porque quer. É verdade. Sua namorada vai passear, vai pro restaurante, chuva. Pra que isso, rapaz? Sai com a família, com os meninos. Meu amigo, ó. Carro, semi-novo, comprando a preço, autofinância. Tá sim discriminado, ó. Várias caras, várias marcas e modelos e cores diferentes. Com certeza um cabo no seu bolso e na sua garagem. Então ligue agora. 3932-2711. Quer um carro zero? Olha aqui, ó. Voyage 6 1.0. Zero quilômetro, ó. É zero, é zero. Olha, mostra aí. Olha o pneu, ó. Nunca rodou. Com o menor preço é aqui. Não vou falar o preço, não. Você vai ligar aqui pra saber. Vai ligar aqui pra saber. 3932-2711. Ligue agora. Quer um carro barato? Quer um carro barato? Eu falei pra você que você vai encontrar aqui, ó. G4, gente. Um G4. 7,8. Com o menor preço é aqui. Não vou falar o preço, não. Ligue na Autofinância, o telefone tá aí. Você vai se surpreender com o preço. Você vai se surpreender. Ó, é G4, velho. É G4. Vem comigo, vem comigo. Olha só. Olha essa super oferta. Celta Life 1.0. Pra sua filha ir pra faculdade. Pro seu filho ir pro jogo de futebol. Pra você, você que é representante comercial, pra sair vendendo seus produtos e não gastar gasolina. Esse é o carro, meu amigo. Esse é o seu carro aqui, ó. Ligue agora. Você vai saber o preço. Você vai se surpreender. Ligue agora. E eu quero te mostrar esse Gol. Gol G3. 1.0. 4,4. Esse eu vou falar o preço. Ai, Pompeu, eu vou falar. Pompeu, Pompeu, Pompeu. Eu vou falar o preço, viu, Pompeu? Eu vou falar, viu, Pompeu? Eu vou falar o preço, Pompeu. 14.500, gente. 14.500. Quatro portas. Olha o período desse carro. Meu amigo, ligue agora. 3.9, 3.2, 27.1. Mas vem comigo. Vamos conhecer de perto. Vou te mostrar pra você aqui, ó. Olha a quantidade de carros que você tem aqui, ó. Eu falei que tem vários carros de várias marcas e modelos e cores diferentes. Um estilo. Olha o estiloso, completão, com menor preço. Tem Fox, tem Goal Trend. Olha só. Tem Montana, tem estrada, tem de tudo pra você. Ó, não pega tempo, não. Tem ideia. Quer uma ideia? Ligue agora. Aqui na Auto Finanças. Que faz pra você o que ninguém faz. Trabalha muito fácil. 3.9, 3.2, 27.1. Alô? Pompeu tá aí? Eu quero comprar um carro. Ah, ligou? Comprou. Porque é a Auto Finanças. Faz pra você o que ninguém faz. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Mayum Multimarques, na Avenida 85, esquina KTB2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Você quer comprar um veículo? Acesse o nosso site, mayumultimarques.com.br e veja as nossas ofertas. E vamos começar com uma grande promoção, nossa Tux. Uma Tux GL, mecânica, 2007, 2007. Esse carro é segundo dono. Esse carro tem 68 mil quilômetros rodados, toda revisada. Esse carro de 34 mil e 900 reais. Se você ligar aqui na Mayum agora, você leva esse carro por apenas 33 mil e 900 reais. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos pra você até em 60 vezes. Vem cá para a Multimarques. Você quer vender seu veículo? A Multimarques compra seu veículo ou vende em consignação. Vem cá para a Multimarques, traga seu veículo pra fazer avaliação. E continuamos com as suas ofertas aqui na Mayume. O New Civic 2011-2011. Esse carro é o LXL. Esse carro tem AI digital, banco de couro, automático. Esse carro tem 26 mil quilômetros rodados. Esse carro de 56 mil e 900 reais. Você ligar na Mayume agora, você leva esse carro por apenas 55 mil e 900 reais. Esse carro está com um ano e dez meses de uso. Esse carro é novinho. Esse carro é novo. Carro de Goiânia. Carro de primeira. Aqui na Mayume continuam as promoções. Liga pra nós. Você quer financiar o seu veículo? Liga pra nós. Nós fazemos seu cadastro por telefone. Você vem na Mayume pra buscar o seu veículo. Você seja de carro novo aqui na Mayume Multimarques. E aqui na Mayume continuam as promoções. Um Kia Soul 2009-2010. Esse carro completinho. Esse carro tem ABS. Esse carro tem farol de neblina. Esse carro é a única dona. Esse carro de 39 mil e 900 reais. Você ligar aqui agora. Você leva esse carro por apenas 38 mil e 900 reais. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes. Vem aqui pro Mayume Multimarques. Corra pra cá. Nós estamos esperando você. Traga seu veículo com a Mayume Multimarques. A Mayume Multimarques compra seu veículo. Paga à vista ou venda pra você em consignação. A Mayume Multimarques está aqui na Avenida 85, esquina KT-2, no setor Bueno, em frente do Campo Goiás. Mayume Multimarques a garantir o melhor negócio. Chegou a hora da Urbano Veículos aqui no programa Autogiro. Urbano Veículos fica pertinho do Bonitio Shop. E a Urbano quer mostrar pra você, quer chamar sua atenção nesse Peugeot 27 1.4 2011. 1.4. Eu disse 1.4. Quer saber o preço? Ligue agora. 3932-5191. Tem também essa X-Port 1.6 2009. Olha só que carro bonito. Compra a taça. X-Port 1.6 2009. Compra a taça. Freestyle. Quer saber o preço? Ligue agora. Não deixe pra depois. 3932-5191. Aceita seu carro o melhor valor. Olha só esse Gol. Preste atenção nesse Gol 1.0. Gente. Gol G4 2009. Gol G4 2009. Com o menor preço. Ligue agora. Aqui na Urbano Veículos. 3932-5191. E daqui a pouco, muito mais ofertas direto da Urbano Veículos. Quer vender seu carro? Não tem tempo? Traga pra Urbano. Ligue pro Paulão. Marconi tá aqui. Tá o Eduardo. E tá o Paulo aguardando você. Urbano Veículos. Ligue agora. Siri no veículo. Bons amigos. Fazemos bons negócios. É verdade. O telefone tá aí. 3225-3535. Aproveite pra comprar um semi-novo. Não comprou? Não tem importância? Não se preocupe mais. Ligue na Cirino. Tá Siri semi-novo com garantia e tranquilidade pra você. Preste atenção. Vamos mostrar esse Ford Ka. Que maravilha. Que carro bonito. 2010. Compratácio. Único dono. Não tem sócio. É um carro sem sócio. Olha só. Único dono pra você. Apenas 19.990. Aceita seu carro o menor valor. Ford Ka. Olha a qualidade desse carro. Ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Tem muito mais pra você. Quero falar pra você. Preste atenção. Quero chamar sua atenção agora. Esse Uno modelo novo. Olha só. Competácio. Uno vivaz. Competácio. Com rodas baixas quilometrais. Apenas 28.890. Só pra você. Ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Pra comprar esse Uno. Aceita seu carro o menor valor. Então não perca tempo. Quer comprar um carro pra sua filha ir pra faculdade. Pro filho trabalhar. Você que é representante comercial. Olha o carro pra você trabalhar. Pra vender. Olha que maravilha. Pra ganhar dinheiro, rapaz. Econômico. Sensacional. Fácil de estacionar. Bonito. Impecável. E o preço é maravilhoso. Olha o preço. Tecelta. Quer saber o preço? Ligue agora. Export 2006 XLS. Olha os pneus. Pneus novos. Ótima procedência. Somente 24, 990. Eu disse 24, 990 XLS 2006. Rapaz, que maravilha. Que carrão, hein? É só aqui na Siri no Veículos. Então pega o telefone e ligue agora. Não deixe pra depois. Então o outro vai ligar na sua... E você vai perder. Aí você vai ficar chamando. Ai, ai, ai. Ligue agora. Aqui na Siri no Veículos. Fazemos bons amigos. Fazemos bons negócios. Siri no Veículos. Bom dia. Estamos aqui no programa Auto Giro direto da Semi Novos Localiza na Cidade de Ardyn. Quer um carro com qualidade e confiança? O lugar é aqui. Semi Novos Localiza na Cidade de Ardyn. Bem ao lado do Detran. Não tem erro, gente. Vem pra cá, sabadão, até às 16 horas. E no domingo também, até o meio-dia. Tem uma equipe todinha te esperando. E é feirão. Isso mesmo. Mega feirão na Semi Novos Localiza. Imperdível. São 13 dias de feirão com preços inacreditáveis. Só na Semi Novos Localiza na Cidade de Ardyn, você vai comprar o seu carro semi novo com qualidade e sair com ele na hora. Temos grandes ofertas. São mais de 100 veículos esperando você e sua família. O telefone está no seu vídeo. É o 0800 200 2000. Mega feirão é aqui na Semi Novos Localiza. Uma grande oportunidade. Esse Uno. Uno Vivace modelo 2012 completão por apenas R$ 25,660. É isso mesmo. Uno Vivace modelo 2012 completão por R$ 25,660. Vem pra cá que a oportunidade é agora. É taxa a partir de 0,99. Isso mesmo. Taxa a partir de 0,99. Caso você queira dar uma pequena entrada, a gente facilita. Vem pra cá. Vem ser feliz na Semi Novos Localiza. Porque Semi Novos sem estresse é na Semi Novos Localiza. Infratec Informática. Vem comigo. Vou mostrar a Infratec pra você. Vem pra cá. A Infratec Informática tem de tudo pra você, meu amigo, que está em casa. Não pega tempo. Qualquer coisa que você põe pra sua casa, pra sua empresa, é só ligar no 3233-1750. Infratec Informática ou acesse infratecnet.com.br. Vem comigo. Tem de tudo. Mostra aí, Bruno. Bruno está mostrando. Tem de tudo pro seu computador, pra sua casa. Ó, pro seu lar. Presta atenção, Jejó. Alô, dona de casa. Olha aqui, ó. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo pra você. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. O verdadeiro sobe dos computadores e eletroeletrônico. Não pega tempo. Ligue agora pra Infratec Informática. Aqui, meu amigo, você encontra de tudo. Olha só que maravilha. Olha só. Olha só. Tudo, 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 tudo pra sua casa, pro seu lar. É verdade. Pro seu trabalho. Você encontra aqui na Infratec Informática. E tem ofertas. Quer ofertas? Quer comprar celular? Quer comprar medidor de pressão? Qualquer objeto, qualquer aparelho, qualquer eletroeletrônico, você encontra aqui na Infratec Informática. Agora, confira as ofertas. Esse celular, Blu, apenas R$ 75,00. Maravilha. Som pra moto. Olha só. Som e alarm pra moto. Preto ou vermelho, a partir de R$ 69,00. Medidor de pressão, R$ 59,00. Porta retrato, 7 polegadas, R$ 139,00. Tablet, também 7 polegadas, R$ 299,00. Secador de cabelos, apenas R$ 69,00. Caixa de som, AM, FM, R$ 55,00. Ligue agora. Atenção, você está dirigindo o estresse e o cansaço do dia a dia. Academia Porco e Life, eu disse. Academia Porco e Life, aparelhos novos, professor educadíssimo. Pra falar com o Guilherme Canhoni, você vai ser muito bem atendido. Atenção, Academia Porco e Life, o telefone é facinho. 3293-5959, vinha pra cá. Atenção, região, Santa Helena, Vila Bajá, Campinas. Academia Porco e Life, vinha correndo pra cá. Você vai ficar fininho, lindo, maravilhoso. Atenção, o telefone é fácil. 3293-5959. Academia Porco e Life. O Grupo Cruzeiro, uma família de sucesso. Convida você pra conhecer de perto a loja da família. É verdade, é só ligar. 3246-2730. É a família da setora Cruzeiro. Você é dona de casa, conhece muito bem. Vem comigo pra conhecer de perto a loja que você pode ligar e entregar todos os produtos de limpeza na sua casa. É só ligar 3246-2730. Ou vir aqui na loja. O endereço tá aí, ó. O endereço tá aí no vídeo. Vem pra cá ou ligue agora pra conhecer de perto essa loja que é. A loja da família do Grupo Cruzeiro. 3246-2730. Família de sucesso do Grupo Cruzeiro. Pega o telefone e liga já. Confira agora ofertas direto do Auto Shopping Cidade Empresarial. Chega! Hora direta da MWM aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial. O Cristiano, o gerente, ó, ficou louco. Tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco. Oba, oba! Pra você que vai aproveitar e economizar e comprar um semi novo. Olha só, o Cristiano, o gerente, ficou doido. E agora é o seguinte. Festival do Fiesta. Festival do Fiesta. Aliás, uma festa pra você. Aproveite. Olha que maravilha. Esse Fiesta 2010-11 completasso. 10-11 completasso. Olha a qualidade desse carro, meu chefe. Olha a qualidade. Sensacional. E o preço? Quer saber? Liga aqui. Tem outro Fiesta aqui. Olha aqui. É sensacional, hein? Fiesta clássico. Olha só. Fiesta 10-10. Flex. Sensacional. Quer saber o preço? Liga agora pra você saber o preço desse Fiesta. Aceita seu carro a melhor valor. Mais um Fiesta pra você. Esse é 9-10. Preste atenção. 9-10. É flex. O telefone tá no vídeo. Não perca tempo. Ah, mas aí tem outra marca? Tem. Vamos mostrar essa ideia também. Quer uma ideia? Quer uma ideia? Aqui tem pra você. Aqui tá todo mundo bom de ideia. Olha que ideia maravilhosa. Vem pra cá. MWN tá assim de semi novo pra você. Ah, e um Celta? Tem Celta? Tem Celta. Tem gol. É, tem car. Tá aqui nesse Celta lindo. Quatro portas. 8-9. Quer saber o preço? Ligue agora. Você vai se surpreender. Olha só. Pra sua filha ir pra faculdade. Pro seu filho trabalhar. Pra você que é representante comercial. Trabalhar e ganhar o dinheirinho. Porque é o combustível, ó. Olha o consumo do combustível. Nesse tamanho desse tamaninho. O preço é maravilhoso. Ligue agora aqui na MWM. Vou mostrar pra você. Esse é o gerente. Esse é o Cristiano. Cristiano tá aqui louco. Louco pra te atender. Louco pra vender pra você. Vem ser feliz. Vem realizar seu sonho aqui na MWM. Que é feito com carinho pra você. Aqui no Auto Shopping. Vem no Auto Shopping. Vem no Auto Shopping. Mas vem direto assim, ó. Vem direto. Aqui pra MWM. Então, MWM aqui no Auto Shopping. Cidade de Prazerial. Faz o seguinte. Vem correndo pra cá. Como é que você tá? Você sumiu, deu. Ah, agora você vai aparecer. Claro. Chegamos aqui direto na Alpacar Multimarcas. Pra trazer o melhor pra você. As melhores ofertas aqui da Alpacar. Do Auto Shopping. Cidade de Prazerial. Quer comprar um carro, meu amigo? Ligue agora. O telefone tá no vídeo. 3209-7925. 3209-7925. Ligou, comprou, ó. Vai passear à vontade com a família. Meu amigo, preste atenção naquele Ford Car. Olha que Ford Car sensacional. 910 é básico. Quer saber o preço? Ligue agora. Agora você vai se surpreender. Meu amigo, você vai ficar surpreso. Então, deixa pra depois, não. Deixa depois, eu vou ligar no seu lugar, você vai perder. Olha esse New Beetle. Gente, que carro bonito. É um carro, olha só, de executivo. Você quer abafar com a mulherada? Ó, meu amigo, aqui, ó. New Beetle. Sensacional pra você, 77. Quer saber o preço? Ligue agora. Ah, e pra você? Chacareiro, sitiano, fazendeiro. Você que gosta aí de andar na cidade, arrebentando a boca do balão. Preste atenção, gente. Nessa Frontier, ela é a Diesel, 78. Eu disse a Diesel, 4x4. A única de Goiânia com esse preço é R$ 66,900. A Diesel. Olha só. A Diesel. Vem pra cá. Vamos mostrar mais aqui. Olha essa ideia, gente. Uma ideia maravilhosa, 910. Quer saber o preço dessa ideia? Ligue agora, 910. Maravilhosa. Ligue agora. Olha esse Palio. Palio vermelho Ferrari. Que carro bonito. Que carro bonito. Presta atenção, 78, completasso. Quer saber o preço? Ligue agora. Tem muito mais pra você. Também tem esse Fiesta. Presta atenção nesse Fiesta. Fiesta. Olha, Fiesta Sedan, 99, completasso. 320, 79, 25. Também tem esse Corsa. Presta atenção no Corsa. Corsa Joy, básico, 6, 6, com o melhor preço. Aqui na Alfa K Multimaxia, 320, 79, 25. Tem muito mais pra você. Toda a equipe tá aqui te aguardando pra vender o melhor. Verdade. Toda a equipe bem treinada aqui do Diogo, da Alfa K, tá aqui te esperando. É só ligar no 320, 79, 25. Você vai fazer um bom negócio. Mas você não pode deixar pra depois, não. Faz o seguinte, ó. Pega o aparelho do telefone aí, ó. 320, 79, 25. Ligue agora. Aqui no Auto Shopping. Chegou no Auto Shopping. Vem aqui. Direto da Alfa K Multimarca. O Diogo tá com toda a equipe aguardando você. Ou do pão de ônibus, ou do terminal. Tá andando de moto, pegando chuva pra quê? Vem pra Alfa K Multimarca, porque Alfa K Multimarca realiza seu sonho. É verdade. Alfa K Multimarcas. Transformando seus sonhos em realidade. Amigos e clientes da Auto Gil Multimarcas. No dia 27 desse mês, nós vamos fazer um café da manhã pra vocês. Venha. Venha compartilhar com a gente aqui. Na verdade, vai ser no dia 25, 26, 27 e 28. Será um feirão. Será realizado o maior feirão de Aparecida de Goiânia aqui nessa loja. Nessa loja de Aparecida, na Avenida Independência. Todos vocês estão convidados. Venham conferir as ofertas. Venham conferir as ofertas de preço, de taxa de juros. E ainda venham tomar um café da manhã, trazer suas crianças para brincarem aqui no nosso parque. Venham falar comigo. Venham aqui no dia 25, 26 e 27. Especificamente, no dia 27, será feito um café da manhã pra vocês. Eu aguardo todos vocês. Venham. Bom dia, você aí de casa que está nos assistindo. Estamos aqui hoje na Goiânia da Avenida Independência. Onde você vai encontrar o seu quase novo. Quero mostrar pra vocês agora esse Goi Rally. Novíssimo. Ótima procedência. Motor 1.6. Venha aqui. Vou fazer pra você um ótimo negócio. E temos aqui também uma equipe totalmente qualificada pra fazer pra você um bom atendimento e te dar um... e fazer um bom negócio pra você. Olha só também essa Palio e Kendi. 2.010. 1.6. Lindíssimo. Qualidade. Qualidade, procedência, revisão, você vai encontrar aqui na Govesa. Nós ficamos na Avenida Independência, número 3302, em frente ao Parque Mutirama. Estamos aqui hoje até as 15 horas pra poder te atender. Olha só também esse Fox, novíssimo. 2010, 2011, completíssimo. 1.0. Preço não se discute. Qualidade você vai ter aqui no quase novo Govesa. Estaremos abertos hoje até as 15 horas. Vem aqui pra um profissional poder te atender e te dar um ótimo atendimento. Telefone 3946-4444. Quase novo Govesa. Venha pra cá. Um bom dia pra você que acompanha o AutoGiro esse final de semana. Estamos aqui direto na Nova Suíça, aqui na Avenida T63, com excelente oferta pro final de semana. Tanto em carro zero quilômetro quanto em semi-novo. É só procurar a Renalto. Logan 2008, completíssimo. É isso mesmo, completinho. Você vai levar ele pra casa esse final de semana por R$18.900. Logan 2008, completo, R$18.900. As ofertas esse final de semana vão dar um show na concorrência. É isso mesmo. Eu tenho esse Uno aqui, que é o show de oferta desse final de semana. R$15.900, você vai levar ele pra casa. Quatro portas, ar-condicionado. Pode vir na loja, vou estar te aguardando pra fazer o melhor negócio. Uno, com ar-condicionado por R$15.900. É só aqui na Renalto. Outra oferta especial, pra você que quer uma Megane, Megane Grand Tour 2012-13. É isso mesmo, 2012-13, com 2.900 quilômetros rodados. Oferta especial pra você vir aqui na loja, pra conhecer o carro. Outra excelente oferta pro final de semana. Astra 2010, completinho, sedã, 2.0. Você vai levar ele pra casa esse final de semana por R$26.900. É isso mesmo. Uma excelente oferta pra você que quer um carro sedã. E continuando nas ofertas. Logan 1.6, 2009, completo. Você vai levar ele pra casa esse final de semana por R$20.900. Sandero 1.6, completo 2012. R$29.900. Só esse final de semana. Pra você que quer um carro automático. Sandero 2012, 1.6, automático, R$34.900. Duas excelentes ofertas pra você que quer comprar um carro barato esse final de semana. Primeira oferta. Clio 2006, 1.6, completo, por apenas R$15.900. Peugeot 206 SW, 2007, por R$16.900. O preço tá tão baixo que eu tô com dificuldade até de falar. É R$16.900, completo. Outra grande oferta pro final de semana. Logan 2011, 1.6, completo. Esse final de semana por apenas R$24.900. É isso mesmo. R$24.900 vai levar um Logan 2011, 1.6, completinho, pra casa. E pra você que acompanhou o programa hoje. Um bom final de semana pra você. Quer chegar aqui à loja? Aqui na Praça Nova Suíça. Aqui na Avenida T63. Quer me ligar? 3235-8888. Tô te esperando hoje até as 16 horas pra que aconteça o melhor negócio do final de semana. É isso mesmo. Você que procura um quase novo, não perca seu tempo. Goveza Quase Novos, em frente ao Parque Mutirama. Temos aqui pra você mais de 200 veículos, revisado, com garantia, ótima procedência. E preço, nem discuto com você. Olha só esse belíssimo Ford Ka, preto, novíssimo, sai pra você com a garantia e o menor preço de Goiânia. Também temos aqui, olha só esse Gol 2009, completíssimo, 1.0, prata, prende. Não perca o seu tempo, venha direto pra Goveza Quase Novos Independência. Aqui você vai encontrar o melhor atendimento, o melhor preço e os melhores veículos Quase Novos de Goiânia estão na Goveza. Temos aqui uma equipe totalmente qualificada pra te dar um bom atendimento e fazer pra você um bom negócio. Goveza Quase Novos, isso mesmo, Quase Novos Goveza. Hoje, até as 15 horas pra poder te atender e te fazer um bom negócio. Temos também veículos multimarcas. Olha só esse Chevrolet Prisma, 1.0, completo. Você vai olhar ele aqui, novíssimo o carro. Dê só uma olhada nesse veículo. Novíssimo, carros com qualidade, higienizado, revisado, com garantia e procedência. Vem aqui, financiamento facilitado, preço bom, ótima avaliação do seu usado. Então não perca o seu tempo, venha pra Goveza Quase Novos. Estaremos abertos até as 15 horas. Ou nos ligue 39464444. Estamos de volta com muito mais ofertas direto a Cirino Veículos aqui do setor aeroporto. O telefone tá no vídeo 3253535. O telefone é mais fácil da cidade. É só pegar o aparelho e ligar pra comprar esse Corsa. Presta atenção, Corsa Classic 2007 com ar-condicionado apenas R$ 17.490. Eu disse apenas R$ 17.490. Presta atenção nesse Honda Civic EX 2006, completo. Mais banco em couro, rodas, províssimo. Ligue agora. É um carro pra você só pôr a gasolina e viajar. Impecável. Honda Civic 2006 EX com o menor preço. Só aqui na Cirino Veículos que tem pra vocês. Siena Tetofru. Siena, que maravilha, cara. Siena 2009 1.4. Tetofru, completasso. Cara, sensacional. Com apenas R$ 28.990. Ligue agora. 3225353535. Quer comprar um carro maravilhoso pra viajar, passear com a sua família? Olha esse XLI 2008. Olha esse carro, tanto talinho. Impecável. Ótima procedência. Sensacional. 2008. Gente, é um carro pra você comprar e viajar com a família só pôr gasolina. E agora no 32253535. Pra saber o preço desse Corolla. Pega seu carro a melhor valor e o financiamento é rápido e muito fácil. É só trazer documentos pessoais e também comprovante de interesse e vai sair nesse carrão. Então, compra a capa a Cirino Veículos que tem no aeroporto. O telefone tá aí. 3225353535. Cirino Veículos. Ligue agora. Chegamos agora direto da TB3. Avenida TB3, setor Pedro do Vic. Aqui você encontra as maps seminovos. É verdade, maps seminovos. Telefone 32267013. Ligue agora aqui na TB3. Pertinho, ó. São Jorge, em Shopping das Construções. Pertinho, pertinho, pertinho. Aqui você vai encontrar centenas e centenas de carros de seminovos com o menor preço pra você. Então, pega o telefone, liga agora. Ô, compra cá. Sabadão. Todo mundo. Equipe aqui das maps seminovos aguardando você. O Alex é o geretácio que tá aqui te esperando. Então, compra cá. Terça range. A gasolina 2.3 completaça. 2007, 2008. Você não vai acreditar no preço dessa range. Gente, range. Linda, linda. 2007, 2008. Apenas 28.900 reais. Tem esse 180, gente. C-180, ano 2012. Este Mercedes. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. 5 mil quilômetros rodados apenas. Olha que maravilha. Quer saber o preço dessa Mercedes? Ligue agora. É uma C-180, ano 2012. Preço? Ligue agora. 3267013. Olha essa Montana, gente. Olha essa Montana LS completa, ano 2012. Apenas 28.990. Montana, 28.990. Fox Trends G2, ano 2010, completasso. 26.990. Gol G4, Trends básico, 8.9. 19.900. Cross Fox, olha só. Cross Fox, completasso. Ano 2010, 2011, 38.990. Então, compra a cara. Tá muito fácil. Troca seu carro hoje. Compre seu carro hoje. E mapas semi-novos da T63, 32267013. Ligue agora. Bom dia, telespectadores. Aqui fala o Diogo Leite, consultor de vendas da Goveza com a T63. Com mais de 80 carros aqui no pátio. Como, por exemplo, aqui, esse Gol aqui, ó. 1112, 1112 completo por 26 mil. 26 mil. Não é só esse, não. Carro 1011 com direção em vidro por 23,900. Não perca essa oferta nesse sábado. Venha para a Goveza T63, quase novos. Não é só essas ofertas. Por exemplo, essa Sportage 8,9 completa, para você que gosta de viajar com sua família, por de 46,900, para você, telespectadores, que está assistindo nós, da Goveza com as novos. Nessa manhã, por 42,900. 42,900. Você, venha para a Goveza. E todas essas ofertas que eu passei para você, telespectadores, nessa manhã, neste sábado, está aqui meu gerente Nivaldo para confirmar todas as ofertas. É isso aí mesmo. Acho que o Diogo confirmou a realidade. A Goveza tem o prazer de estar apresentando para vocês aqui, no programa Alto Giro, todas essas ofertas que o vendedor Diogo acabou de passar para você. É verdade mesmo. Está aqui no seu vídeo, no portejo. O Diogo acabou de te passar. É um carro de 46,900 reais. Para você que está assistindo o programa Alto Giro, você vai estar levando esse carro por 42,900. É verdade. O Nivaldo garante para você esse negócio aqui. Pode vir, pode falar com o Nivaldo, falar com a equipe de venda da Goveza. Toda a equipe de venda da Goveza estará aqui neste sábado, até às 16 horas, no planilho, esperando para você, que é nosso cliente. Você, que ainda não é nosso cliente, também venha na Goveza, que você será muito bem atendido. E, com certeza, vai se tornar um cliente Goveza. Porque aqui, eu te garanto, o melhor negócio em Quase Novo, de Goiânia, é com o Nivaldo, na T63. Estou no aguardo de vocês. Quase Novo Goveza, venha para cá. Para o Seminol, qualiza e aproveite essa, hein? Renault Logan 2011, modelo 2012, completasso, por apenas R$ 25.890. Um Logan 1112, completasso, com ar, direção, vidro, trava, farol de neblina, por apenas R$ 25.890. Entrada facilitada em até 10 vezes, sem juros no cartão, taxas a partir de R$ 0,99, com 50% de entrada. E ainda viabilizamos a troca do seu usado. Corra para o Seminovos Localiza, não perca mais tempo. Seminovos Localiza, porque o seu Seminovo tem que ser de confiança. Chegou a hora de você realizar o grande sonho da sua vida. Eu tenho um Fusion 2011, modelo 2012, 2.5, completasso. Valor promocional, gente, essa é para correr, porque temos apenas uma unidade, por apenas R$ 66.990. Não fique fora dessa. Corra para a Seminovos Localiza e adquira já o seu. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Essas e muito mais ofertas com veículos multimarcas, você só encontra aqui na Seminovos Localiza. Corra para o mega feirão Seminovos Localiza. É uma opção inacreditável para você comprar o seu seminovo de verdade. 13 dias de feirão, 18 a 30 de abril, com ofertas inacreditáveis, que só a Seminovos Localiza prepara para você. Corra para a Seminovos Localiza e adquira já o seu seminovo de verdade com condições inacreditáveis. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Voltamos aqui direto da Seminovos Localiza no mega feirão. Isso mesmo, mega feirão Seminovos Localiza na cidade de Ardyn. Cá com confiança, cá com qualidade, o lugar é aqui. Seminovos Localiza, ao lado do Detran. O telefone está no seu vídeo, 0800 200 2000. Isso mesmo, quer um carro bom, um carro com confiança, vem para cá, sabadeu, até as 16 horas. Tem uma equipe todinha aqui te esperando. E no domingo, também até o meio-dia. Corre para cá, vem ser feliz nas Seminovas Localiza. Olha que oportunidade que temos nesse mega feirão aqui para você. Este Logan completão 1.0, modelo 2012, por apenas R$ 25,990. Isso mesmo, Logan modelo 2012, completão, por apenas R$ 25,990. Temos também aqui, ó, o novo Uno Vivace, completão, por apenas R$ 25,660. Isso mesmo, quer um carro com qualidade, um carro com confiança, vem para cá. Seminovos Localiza, ao lado do Detran, é o lugar de sair com o seu Seminovo na hora. Lembrando que esse mega feirão, a oportunidade é sua. Então, corre para cá, vem pegar o seu Seminovo agora. Então, sábado que vem, também estaremos aqui nesse mesmo horário no programa AutoGiro, esperando você, porque Seminovo Sem Estresse é na Seminovos Localiza. Gente, o programa AutoGiro de sábado chega ao final, mas sábado que vem tem muito mais. Tchau, gente! Até sábado que vem! Tchau, tchau! Um beijo para vocês e até sábado!